Eu falo um monte de besteira, né? Aí quando você vai lá e dá resposta, eles falam que eu tô me vitimizando, né? Tô aqui no Xbox 360, tá com o adaptador aqui, ó. Tá com o adaptador aqui de controle de PS2. Ah, mas por que você tá usando o controle de PS2? Galera, eu posso usar o controle original se eu quiser. Eu tenho mais de 60 controles aqui, mano. Eu tenho mais de 60 controles, eu vendo controles, tanto de Play 2, de 360, de Play 3, de Play 4. Qualquer controle, controle de Switch, eu tenho mais de 60 controles aqui. Eu consigo usar qualquer controle no meu 360. Qualquer controle, seja de Play 4, de Play 5, de Xbox One, qualquer controle eu uso no meu 360. Detalhe, por que eu gosto de 360 RGH? Eu vou falar mais uma vez, ele é um aparelho que roda tudo. Ó, eu posso jogar tanto o GTA da geração PS2, quanto da geração 360. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou nem fazer corte. Ainda tem um detalhe, os jogos que eu jogo, eu ainda, ó. Tá na live, ó. Na live oficial, ó. Tá vendo, ó. Isso aí, bota a minha game tag, a My Game DSM. Você vai ver que é o mesmo perfil que eu uso aqui. E aqui eu tenho jogos de praticamente todas as gerações, mano. Eu posso jogar, por exemplo, eu posso jogar o The Grand The Faber. Isso aqui é uma telinha de 50, ó. Esse 360 tá ali, meu, que eu tô de França, se eu quiser jogar o jogo de Flipper. Pode jogar da geração Xbox clássico ou da geração 360, né. E outros também, né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma parada. Aqui, ó. Posso jogar o meu True Crime. Lembrando que esse jogo que eu tenho original, tá? Tá na minha coleção. Eu só gosto da versão aqui do Xbox, porque já tá tudo digital aqui, né. Tá vendo, ó. Jogos de tudo que a geração possa jogar. Falando ali de GTA, inclusive, tem jogos até legendados em PT-BR, dublados. Tem jogos aqui pra tudo que é gosto. Não sei se essa aqui é a versão do outro GTA. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho três GTAs. Eu tenho o GTA do Xbox, a primeira geração. E tem o Xbox, eu tenho o GTA normal e o GTA modificado. Deixa eu ver se essa aqui é a versão modificada. Maicon, o que que vem nessa versão modificada? Cara, você tem mod menu. Essa aqui mesmo. Você tem mod menu, certo? Ó, o jogo modificado. Correto? Você tem mod menu, você pode... Deixa eu salvar aqui, não. O pendrive. Não, o disco rígido. Olha esse HD aqui. Eu só tenho que trocar ele. Eu tenho que botar um HD de um tera aqui. Eu já até arrumei ele já. Ó o load como vai rápido. Ó, ó, ó. Adoro essa musiquinha, mano. Aqui, vou mostrar pra você se vai começar. O jogo tá dublado, né? Então o que acontece? Eu consigo jogar jogos clássicos, legais, dublados muitas vezes. Ou legendado PT-BR. Depois de cinco anos na Costa Leste, tava na hora de voltar pra casa. E aí? Só tô falando não, tá, rapaz? Isso aí é o jogo tá dublado, hein? Ah, mas a dublagem não é original. Claro que não, meu querido. Quem falou que aqui é dublagem original? É dublado por uma equipe aí brasileira, americana, sei lá. Mas é dublado. Olha a qualidade do jogo, velho. Olha aí. Batagênio, porte suas mãos. Parado. Pique de joelhos. Agora, puxão. Ah, vamos. Vai. Eu vou cortar essa cena aí. Rapaziada, eu tô mostrando isso pra vocês porque eu tô jogando na telinha de 50. Então se alguém falar assim Ai, mas o Xbox 360 fica feio numa televisão grande. Mano, isso é uma tela de 50. Se fica feio na tela de vocês, eu não sei. Na minha, ó a qualidade, ó. Ah, mas como é que faz pra botar o mod menu que você falou? Esse controle aqui é um controle turbo, ó. Mas é um controle de Play 2. Eu gosto muito desse controle porque eu acho ele confortável. Você vai segurar esse botão L1, né? L1. E vai botar para a esquerda. Ah não, L2 pra esquerda também. É, L2 pra esquerda. Aí vai abrir esse menu aqui, ó. Aqui você vai poder mudar jogador, armas, veículos, alguma coisa. Esse aqui eu não testei ainda. Teletransporte, missões. Cara, eu vou botar aqui só arma só. Armas. Corpeta. Ó, vou botar essa arma ali. Vou botar um fuzil. Vou botar a micromachine, que a micromachine dá pra atirar pela moto. E tá botando a arma ali na mão dele. Porque a tela é grande, eu tenho que levar até a tela. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos botar um... Vamos botar agora um veículo. Um veículo top aqui. Parece que eu botei aparecer veículo. Vamos botar motos. Aí já aparece ali o veículo. Ó, essa aí tá bonita, hein? Essa vermelha aqui tá bom. Aí, já usa. Ah, mas dá pra fazer a emissão? Dá, se você quiser zerar o jogo. Ah, mas se liberar troféu? Se liberar troféu, você recebe o troféu na sua game tag. Ó, ó. Ainda tem um detalhe. Os carros da rua é modificados. Olha lá, olha lá. Um carro lá. Esse aqui eu esqueci de não ver esse carro aqui. Acho que é Celta. Eu acho que é Celta. Eu não tô ligado que o carro é esse aqui, ó. Ó. Eu não tô ligado. Eu acho que é Celta, mano. Eu sei que é brasileiro esse carro, mano. Toma aí. Olha lá, ó. Eu acho que é Celta. Olha lá o carro da polícia, olha lá, ó. Olha aí, ó. Mais um carro aí, ó. Tem carros aqui. Tem Kombi, mano. Tem Kombi. Esse carro aqui eu não tô ligado qual é não, mano. Ah, não. Tá escrito Gol ali, ó. Ah, agora que eu vi, ó. Calma aí. O que se eu tentar colocar aqui, ó. Tá escrito Gol, ó. Ah, é Gol. É um Gol. Depois eu vou tá jogando com vocês aí, rapaziada. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Só falar assim. Ai, não dá pra jogar. O videogame desse aqui é uma liberdade que você tem, velho. É uma liberdade. Você consegue usar qualquer controle. Usar controle sem fio, com fio. Controle de Play 4, controle de Play 5, controle de Play 3. Controle do Xbox Series. A partir do Series. O controle do One não funciona, não. Porque qualquer coisa que tiver Bluetooth, eu consigo usar nele. Entendeu? Você consegue usar uma televisão moderna. Pô, isso aqui não é diversão. Eu tenho dois aqui, ó. Eu tenho esse aqui e tem esse aqui, ó. Eu tenho dois, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Só delícia, filho. Só delícia. Tentar pegar mais um carro ali. É que eu tô com uma mão só, velho. Ué, irmão. Ó o golzinho salvoado. Eita. Eita. Pega uma água, amor. Caraca, eu não esqueci o nome daquele carro lá, mané. Ah, deixa quieto. Depois eu falo mais com vocês.